Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais uma videoaula de língua portuguesa. Eu sou a professora Isabel e hoje nós vamos fazer o que? Leitura. Vamos ver aí como é que a gente está lendo, né? Então, vamos lá pessoal. Então, a gente tem aí uma imagem, uma imagem de um livro e vocês observam que nós temos dentro desse livro uma outra imagem e essa imagem, ó, ela salta, né? A gente chama de imagem 3D. Então, vamos ver. Vocês conhecem o termo livre pop-up ou livros em 3D de cujas páginas ao se abrirem levam-se figuras recortadas em papel? Então, é aquilo que eu falei, ó lá, ó. Isso aí a gente vê muito nos livros infantis, né? A gente abre os livros e a imagem já salta para ficar mais bonito, mais atrativo para a criança. Então, como podemos entender o slogan da campanha da livraria Anagram? Olha lá qual que é o slogan dela. Como está bem pequenininho ali na imagem, não tem como a gente ver. Então, eu coloquei grande ali para vocês entenderem, ó. Words create words. Então, como é que a gente pode interpretar? Para que a gente saiba como está escrito em inglês, a gente precisa ter um pouco de conhecimento sobre a língua, né? Então, como é que a gente pode interpretar esse slogan aí? É um trocadilho. Mas é um trocadilho que se perde na tradução. Porque para nós, quando a gente passa essas palavras para o português, não faz sentido a gente falar que tem um trocadilho aí. Por quê? Porque para nós são palavras muito diferentes. Lá não. Observem que elas são quase escritas da mesma forma. A única diferença que há entre uma e outra é que words, e o words que tem o L lá no meio. Mas em português significa o quê? Palavras mundos. Então, para a gente já não serve como trocadilho, porque elas não são parecidas, né? Então, interpretando na língua inglesa é um trocadilho, por conta da semelhança dos sons e da maneira que elas são escritas também. Então, ó, leia muito atentamente a crônica de Paulo Mendes Campos. Então, hoje nós vamos fazer a leitura desse autor aí, ó, que chama-se A Verdadeira História de Pio. Quem que é Pio? Pio é esse pintinho amarelinho aí que vocês estão vendo, ó, bem simpático, né? Só que o Pio, o pintinho, se transforma muito rapidamente em um galo. E é isso que nós vamos ver que vai dar essa história. Então, começando a nossa leitura de hoje. No princípio do ano, para amenizar o reinício das aulas, as crianças compraram um pintinho na feira. Deram-lhe o nome de Pio. Todos que o antecederam tinham morrido crianças, ou seja, essas crianças já tiveram outros bichinhos, outros pintinhos, porém, eles não viveram, né? Morreram ainda pintinhos. Mas, dessa vez, residia no edifício uma senhora que entendia da sobrevivência de pintinhos de feira em apartamento perto do mar. Instruídas por ela, as crianças conseguiram manter acesa dentro de Pio a faísca da vida. Já de pequenino, mostrou-se pintinho esquisito, achegado aos seres humanos e danado de andejo. Piava com monotonia os segundos todos do tempo, como se o chateassem à passagem das horas. Em mudança de casa, passou dois dias subindo e descendo a escada, piando, piando, entre as pernas dos carregadores portugueses. Seu prestígio cresceu com o episódio. Era tratado como gente e se orgulhava disso, assumindo um ar à vontade presumido de bip de empenado. Mas, acabou me aborrecendo. Como as crianças tinham atingido a irremovível crise do cachorrinho, acabei cedendo. Mas, exigindo a extradição de Pio para a casa que o Zanini estava construindo na Barra da Tijuca. Então, observe aí que as crianças queriam muito um cachorrinho. Aí, o pai já estava aborrecido lá com o tal do pintinho. Então, fez o seguinte, uma barganha. O cachorro, mas em troca, o pintinho teria que ser doado. Então, o que eles fizeram? Doaram aí para o Zanini, que estava construindo uma casa na Barra da Tijuca. Meses depois, ao visitar o amigo, Pio já era quase um galo branco e bonito, mas extravagante e presunçoso. Indiferente ao terreiro, preferia desfilar na sala e na varanda, misturando-se as pessoas. Peito estufado, chamando atenção para uma figura que ele queria e irresistível. Mais algum tempo, virou galo mesmo. E aí, não demorou a revelar os indícios neuróticos que o agitavam. Pio nunca tinha visto na vida outro ser galinácio. Acreditava-se um único da sua raça, superior e absoluto. Firmou-se na crença carismática. Deu para agredir os homens. Zanini, como aconteceu comigo. Embora achasse graça na birutice de Pio, acabou saturado, dando o boboca de presente ao poeta Rubem Braga, que sempre foi o infalível receptador de aves desajustadas. Já se sabe, o Braga é um fazendeiro do ar, morando entre hortalistas e cajueiros num 13º andar de Ipanema. Insolente diante da natureza, Pio fez estragos na horta, desenterrou sementeiras, estraçalhou as couves, dando-se ainda a petulância de aborrecer, com relativo escândalo, a filha da cozinheira. Também o Braga, achando graça, foi complacente, impedindo que a cozinheira transformasse o doidinho em galo ao molho de cabidela. Mas acabou igualmente cheio, dando o Pio ao hortelão português, dono de farto galinheiro no subúrbio. Antes, contudo, o galo foi colocado diante de um espelho, na esperança geral de que descobrisse o outro, o próximo, o irmão galináceo, que ele devia amar como a si mesmo. Não quis saber de nada. Persistindo na neurose, durante meio minuto encarou a imagem com estupefação. Deu-lhe as costas e se foi. Único de sua espécie, dono da pretensão que o inflava da crista sanguínea ao facho da cauda. Enfim, chegou a hora do galináceo. Aliás, enfim, chegou a hora do galinheiro. Quando o Pio passaria a viver uma vida normal dentro da comunidade, encontrando na força do amor à salvação. Pois o bestalhão mal ingressou no harem, matou duas galinhas. Matou abicadas duas galinhas sinceras. E aí, gente, o que aconteceu depois desse episódio? O português o comeu. Então, ele não teve escapatória dessa vez, né? Esse último dono dele não foi complacente. Não doou, mas também não deixou que ele continuasse vivendo. Fez dele comida e jantou ou almoçou esse galinho. Então, gente, essa foi a leitura. Então, agora nós vamos dar uma analisada para a gente poder compreender melhor. Então, nós podemos reconhecer na crônica três momentos ou três fases da história. Esses três momentos podem ser chamados, como a gente já estudou anteriormente, sobre os textos narrativos. A introdução, o desenvolvimento e o desfecho ou desenlace da narração. Então, nós vamos indicar aqui quais são os parágrafos iniciais e finais desses segmentos. Ou seja, quais parágrafos pertencem à introdução, quais parágrafos são só de desenvolvimento e quais são os parágrafos que desfecham, o desenlace da narração. Então, vamos ver aí quais são. Então, a introdução, a gente consegue ver do primeiro ao segundo parágrafo, que são apresentações aí, a apresentação das personagens e da história. Aí depois vem o desenvolvimento, que vai, que é a parte mais longa do texto. Ele vai do terceiro parágrafo ao nono. E depois do desenvolvimento, a gente vai ter a parte final, que é o desfecho. Essa parte, ela vai estar situada entre o décimo e o décimo primeiro parágrafos. Então, nós temos aí a divisão dos segmentos. Introdução, desenvolvimento e desfecho. E eles estão situados nesses parágrafos aí. Qual era a reação das pessoas ao comportamento de Pio no apartamento do narrador? No apartamento do narrador, que foi o seu primeiro dono, A reação das pessoas era de simpatia e mesmo de admiração pelo pintinho esquisito, que preferia viver entre humanos. O narrador aí utiliza a palavra prestígio e afirma que Pio era tratado como gente, porque até então ele era um pintinho, engraçadinho, não fazia tantas artes, né? Então, era suportável. Agora, vamos reler o parágrafo 3. Depois de reler o parágrafo 3, aí você vai formular uma hipótese de significado para o substantivo extradição. Então, o que significa a palavra extradição? Na hora que a gente estava lendo, eu já coloquei lá para vocês, mais ou menos, que seria o significado dessa palavra. Lembra que eu falei que ele já estava chateado com o pintinho? E as crianças dele começaram a enchê-lo porque queriam um cachorrinho. Então, ele aproveitou essa situação para dar fim no bichinho lá, o pintinho. Então, o que ele fez? Para que as crianças tivessem um cachorro, eles teriam que mandar embora o pintinho. Então, que hipótese de significado para essa palavra a gente pode colocar aqui? Olha lá, gente, o significado próprio do substantivo extradição é entrega de uma pessoa a seu país de origem onde ela será julgada pelos tribunais. Então, por exemplo, para vocês entenderem, vamos supor que tem uma pessoa italiana aqui no Brasil, ela é lá da Itália, e ela cometeu alguma coisa aqui, fora da lei. Então, o que o governo brasileiro faz? Ele vai extraditar esse cidadão para a terra dele, que no caso é a Itália. Então, ou seja, expulso mesmo, mandado embora e lá ele será julgado. Então, ele usou essa palavra na questão do pintinho, porque ele estava fazendo muitas danuras na casa, então resolveram que ele deveria ser extraditado para outra terra. E aí começaram as doações. Explique a barganha feita pelo narrador com seus filhos. Acabei de explicar, mas vamos ver novamente. Olha lá, o narrador barganhou a entrada de uma nova maçote, no caso o cachorrinho, pela desistência ou extradição, entre aspas, da primeira, que era o pintinho. Então, vocês compreenderam, gente? Aqui a gente fez uma pequena análise do texto que a gente leu, dessa narrativa, dessa crônica. A gente viu que os parágrafos indicam para a gente as sequências da introdução, do desenvolvimento e do desfecho. Tudo isso são elementos encontrados onde? No texto narrativo. Então, pessoal, hoje a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido bem o nosso assunto. Agora vocês vão ler novamente o texto lá no material de vocês, vão fazer as atividades propostas relacionadas a esse texto que nós acabamos de ler, com bastante atenção, porque o texto precisa ser interpretado com atenção para que você entenda realmente o que ele quer dizer. Então, respondam lá as atividades, mandem para os seus professores, que a gente precisa avaliar vocês nesse período, com essas atividades que vocês estão fazendo. Então, não se esqueçam de fazer bem bonitinho, bem legível, fotografe aí o seu material, mande no seu grupo para que seu professor possa avaliar o seu trabalho. Espero que vocês tenham compreendido bem a aula de hoje, tenham bons estudos e até a próxima aula, pessoal. Tchau!